Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem presentes aí. Hoje a gente vai abordar o UX Research, que seria a pesquisa na área de User Experience. Experiência do UI. O que eu vou tentar trazer aqui para vocês? Meu objetivo aqui seria explicar para vocês, mais ou menos, sobre o tema, os tipos, métodos e ferramentas de pesquisa existentes, apresentar um pouco, talvez não todas as que existem, e mostrar para vocês um passo a passo para você planejar uma pesquisa dentro dessa área e executar ela focada no meu caso aqui e nos estudos de cura. Eu vou falar algumas coisas assim, porque tem uma hora aí de falar, mas eu tenho que fazer isso mesmo, né? Então... Pode lembrar aí que é User Experience, que já rolou outros Inside Outs aí. que é o usuário com o seu produto. Seja desde quando ele ouve falar daquele produto, alguém, ele vai procurar o seu produto em algum lugar, ele encontra, ele acessa, ele realiza atividades, tarefas, ele sai do seu produto e depois ele fala alguma coisa a respeito do seu produto, fala alguma coisa para dar uma experiência prévia que ele fez do seu produto. E os profissionais dessa área, eles tentam sempre desenvolver produtos para ter as necessidades dos usuários, os objetivos de negócio da empresa e o psicotecnológico do projeto, as limitações de tecnologia. Então, o que seria a pesquisa dentro dessa área? Basicamente, se trata de investigação para entender o comportamento dos usuários, suas atitudes, suas dores, baseada se referindo ao uso do seu produto e todas as experiências que estão envolvidas ali. Por que uma pesquisa é uma coisa a se considerar como valiosa? Porque se ela for bem feita, no futuro, em tomar as decisões que você vai ter que podem afetar diretamente os seus usuários, você provavelmente, se você fizer uma pesquisa bem feita, as suas decisões vão tender a ser mais assertivas, atender, de fato, os usuários. E, com isso, se você estiver satisfeito, você gera mais receita. Vou dar um exemplo para explicar a importância da pesquisa. Isso é um caso educativo, isso ainda não existe. Mas vocês, talvez, não conhecerem a linda não, não é? Isso é uma cidade pública famosa, ele tem que ser nos animais. Hoje em dia, ela trabalha com doações, né? Vamos dizer que ela tem um site e todas as doações dela são baseadas no site. Ela programou, ela, quando ela juntou o dinheirinho, ela pagou alguém para fazer o site dela, o cara fez lá da maneira como ele soube. E, no final, o cara, um desenvolvedor, vamos dizer, era um designer e tal, ele fez baseado lá na conhecimento que ele tinha. Bom, ele não tinha, assim, a noção, não fez 100% baseado em atender o usuário final, né? Mas era uma pessoa famosa e, com isso, ela consegue ter muitos usuários visitantes diários naquela plataforma dela, né? Vamos dizer que, por dia, ela tem aí 100 acessos únicos, né? De potenciais doadutos. Aí, com certa hora, ela pensou assim, ah, vou tentar ver alguma estatística desse meu site para visitar tudo certo. Aí ela descobriu que tem 100 visitantes diários, mas, ao mesmo tempo, descobriu que, desses 100, 30%, ou seja, no caso, 30 pessoas não são convertidas como doador, né? Elas acessam o site, talvez, na intenção de doar, mas acabam saindo. Então, se você tomar por um dado que a doação, a média de uma pessoa doando ser um valor de 50 reais, ela percebeu que ela está perdendo aí 1.000 e 500 reais por dia e, durante um ano, ela está perdendo mais de meio milhão de reais. Então, ela resolveu investir aí numa equipe, né? Ela contratou um pesquisador para realizar estudos para os seus usuários, para o público entender melhor e realizar também testes suas habilidades, contratou um design para, baseado nos instantes dessa pesquisa, reformular o layout, os fluxos de interação, chamou os dois desenvolvedores, um baseado nas tecnologias que o site já funcionava, reformulou o front, reformulou um pouco do back, né? E ela pagou esses profissionais para ficarem um mês trabalhando. Não necessariamente eles trabalharem ao mesmo tempo, né? E gastou, sei lá, vamos dizer que ela pagou carteira assinada, sei lá, ela teve um gasto de 40 mil reais. Então, você pode dizer, pô, 40 mil reais é muito dinheiro. Mas aí ela viu como resultado que ela teve, dessas 30 pessoas, né? 30% que ela estava perdendo, ela conseguiu converter 20%. Seria 20 pessoas a mais pagando 50 reais por dia nessa plataforma. Então, ela estaria lucrando aí a mais por dia mil reais, no fim de um ano, 365 mil. Se você comparar 40 mil reais com 365 mil reais, ela lucrou 912% em cima do valor que ela pagou, né? Então, fez muita diferença. Isso vai ser só no primeiro ano da mudança do site. Então, por isso que vale a pena o investimento na pesquisa. Logicamente, como é que é a pesquisa, né? Bom, vai envolver um pesquisador mais, tentando ali, entender o contexto, entendendo o usuário, as necessidades dele, percebendo o comportamento, reparando as dores, que pode ter que enfrentar o negócio também. É uma pesquisa, geralmente ela pode ser feita presencialmente, pode ser feita remota, ou pode ser um cara que que, quando o produto tem uma grande quantidade de dados estatísticos, você só sabendo analisar, ligando as contas, né? Você consegue tirar insights só com os dados também. E esse é um processo que é todo colaborativo, né? Quando você tá alinhado com a equipe de design, fazendo as pesquisas, você tá alinhado com a equipe de design, com a equipe de desenvolvimento, equipe de marketing, a equipe, o seu chefe lá do produto, de projeto, os stakeholders, né? Você consegue ter um insight muito maior, uma empatia muito maior, né? Com todas essas áreas de trabalho juntas, e você tem um engajamento. Esse engajamento é o que vai manter a consistência da qualidade do trabalho ao longo do projeto todo, até chegar num resultado satisfatório. Quem pode... Desculpa. Quando que... Tem uma situação que realmente eu preciso realizar esse tipo de pesquisa, né? O ideal é você tá criando um projeto novo, um produto novo, aplica isso. Aplica uma pesquisa, você vai ter uma compreensão melhor das coisas, né? Vai te facilitar muito. Mas a maioria... A maioria não. Em muitos casos, a empresa realiza o produto, não faz isso, às vezes porque não tem tempo, não tem recurso, né? É limitado. E aí faz só quando estiver muito próximo de lançar, e é só pra... Só pra gente ver aqui, que é... Não tem nenhum probleminha. Aí faz a pesquisa, às vezes dá certo, às vezes resolve pouco, porque é coisa... Pouca coisa tem que mexer, às vezes não, né? E às vezes quando dá errado, lança o produto, as pessoas não usam e ficam... Pô, o que que aconteceu? Você corre atrás e você vai ter um retrabalho, né? E quanto tempo que leva pra executar? Aí depende, depende do escopo do seu projeto ou, novamente, o recurso, né? Que a empresa tem, quantidade de pesquisadores, enfim... Mas eu diria que assim, uma pesquisa mínima poderia levar uma semana pra você, primeira vez que tá estudando ali o que que você tem que fazer, compreender o problema, outra semana pra você aplicar a pesquisa de fato, e mais uma semana pra você traduzir com o seu material e pra poder passar pra os outros profissionais, né? Vamos continuar com o problema. Quem pode executar aí essa pesquisa? Quem pode ser, né? Um pesquisador? Qualquer pessoa pode vestir a camisa do pesquisador. Com estudo, com prática, com empatia, buscando sempre ter empatia com o usuário, com a experiência, aprendendo muito na tentativa e erro, você vai se moldando pra aquele caminho cada vez mais efetivo, assim. Você vai fazendo a pesquisa cada vez mais efetiva, né? É uma área que, a área de pesquisa em si, ela é valorizada em muitos lugares. Algumas empresas grandes precisam de um profissional especificamente pra isso, né? E aí é um meme só pra tirar essa árvore, que às vezes o cara, ah, comecei a fazer pesquisa. Eu sou UX Researcher, né? Eu tô fazendo uma pesquisa e entrevistei. Eu entrevistei três pessoas, né? Então, calma, pera lá. Mas com o tempo, isso aí é com bastante experiência. Bom, e aí você vê. Beleza, eu preciso fazer uma pesquisa. Mas pra você não sair já assim... Não é assim que funciona, não. Você sai do nada entre as pessoas que não sabem direito de quem é o seu público, o que você quer falar, só quer sair mostrando a sua ideia. Espera lá. Primeiro é importante você alinhar com a sua equipe, né? Todo o conhecimento que vocês têm, o conhecimento que cada um tem a respeito do projeto, né? Deixar isso claro lá pra equipe. Quais são os objetivos que a gente vai tratar? Quem que a gente vai abordar? Se a gente não sabe, mais ou menos... Você descreve inicialmente a ideia inicial e depois você vai mudando esse briefing. Vou mostrar aqui umas coisas pra vocês. essa ferramenta aí que você... é o descritivo, né? Você diz, por que eu estou construindo esse projeto? Qual o objetivo, né? Pra quem eu publico algo? Quando, em que momento esse público vai utilizar isso? E onde ele vai usar, né? Qual é a melhor alternativa de solução? Então, a princípio aí, você pensa na ideia e já pensa, ai, vai resolver dessa forma. Mas, claro, com a pesquisa pode alterar bastante como vai ser essa ideia. Mas você já deixa registrado. É um guia inicial, né? E o mais importante ali, o como. Como eu vou medir o sucesso da minha proposta? Essa base aí, você tem que levar desde o início até o final. Porque se você... Por exemplo, digamos que no caso da Luiz Anel, eu convertei mais pessoas pra doar, né? Você... Focando a sua pesquisa pra entender isso, depois você fazendo o design, codificando, pra que esse objetivo tenha que ser alcançado, no final você vai conseguir realmente. Mas, às vezes, a pessoa pode... Tanta coisa que acontece, né? No projeto, você vai entender muito bem. Aos pouquinhos, a pessoa vai se passando por isso. E aí, pode ser que no final você tenha um trabalho. E o resultado não veio como você está imaginando. Bom, e aí nesse início de pesquisa, essa pesquisa interna, você tem algumas certezas, né? Talvez você entenda um pouquinho da área ou do público ou seu cliente da aula no site. Mas você tem muita suposição também. Aí, por exemplo, os incertezas no caso da Luiz Anel. Ah, o IBGE disse que tem, atualmente no Brasil, 30 milhões de animais abandonados. Certo? Isso é o fato. Suposições. As pessoas abandonam... Acreditamos que as pessoas abandonam os animais porque não tem como cuidar. Será que é isso? Será que a pessoa tem como cuidar, mas não está interessada mais, cansou de um animal? E dúvidas, né? Por exemplo, por que as pessoas não doam mais de 100 reais? Ou... Qualquer dúvida que você pode ter a respeito, né? E aí, com a sua equipe, vocês vão colocando todas essas dúvidas. E essas suposições de dúvidas vai ser a base, vai ser o alvo que você vai querer atingir no seu perfil, né? Confirmar essas suposições, contestar essas exposições, explorar as suas dúvidas para cumprir elas melhor. Você também pode fazer uma análise do concorrente, né? Um benchmark. É... Entender quais são os concorrentes que estão no mercado, competindo com o mesmo serviço parecido com o seu, né? Quais são as fraquezas, né? Quais são as forças? Que oportunidades você tem, que você pode ter em relação àquele concorrente? Ou... Como eles podem te ameaçar, né? O seu negócio diretamente. Como essas empresas se vendem, se comunicam, como é o modelo de negócio, o serviço que elas prestam, o que as pessoas falam, comentam, como elas avaliam. Isso tudo vai dar a ideia geral também de pessoas, de empresas que já têm produto na área que você não aplicar, né? Em sites que, às vezes, você só vai ter realmente quando você aplicar. Às vezes, na paralisação, você acha que é tudo lindo e na realidade. Então... E, bom, aí beleza. Você montou essa base aí e pronto. Agora, a gente precisa realmente fazer uma pesquisa. Só que existem várias formas de fazer pesquisa. Vários viés. Vou começar aqui. Primeiro, você tem o viés quantitativo e o qualitativo. O quantitativo é baseado... Se ele para ser útil, ele é baseado... Tem que ser baseado em uma grande quantidade de informação, né? É uma coisa que você quer numérica. É uma coisa... Dado exato, né? E aí... Quando você quer isso, geralmente você está interessado em saber perguntas relacionadas à quantidade e com que frequência, né? E... Quando o dado é muito grande, uma amostra de uma população é muito grande e tal, e muito conciso, você reduz que essa... Esse... Como eu posso dizer? Esse mesmo comportamento, muito provavelmente vai ser... Como eu posso dizer repetido? Repetido, se eu pegar outros grupos similares, né? Da população. Já a pesquisa qualitativa, ela é muito mais... É... Descurada, assim... É... Você fala com bem muitas pessoas, mas você tem uma pessoa... Você tem uma fala ali, entrevista com uma profundidade. Você procura saber ali... É... Geralmente você está querendo entender por que a coisa acontece dessa forma. Como eu estou tentando... Como eu posso resolver, né? A coisa... É... Você está ali... É... Observando o que a pessoa fala, como ela se sente... É... Comportamento e tudo. E aí... Tem um exemplo, né? O cara botou ali... O pesquisador botou um carinho de sorvete na rua... O outro lado, sorvete grátis. Aí ele observou... Pô... E 30 pessoas que passaram ali... Só uma... Realmente... É... Pegou o sorvete, né? Na sua cabeça... Você botando um sorvete na rua grátis... Todo mundo ia pegar... Mas você está vendo ali... Conta a soja aqui... Estatisticamente... Não é bem assim. E aí... Você vai para a abordagem, né? A análise qualitativa. Você pergunta... Pô... O que que você sentiu quando você pegou o sorvete grátis? Ele... Pô... Fiquei empolgado... Mas aí eu também olhei assim... Fiquei meio assustado. Pô... Uma explicação que você pode relacionar... Com o dado quantitativo. Ele pode dizer... Ah... Não sei... Não sabia a procedência desse sorvete... Pô... Muito estranho... Tudo deserto... Só uma barraquinha ali... Achei estranho... Beleza... É... Também tem um viés... Atitudinal e comportamental... É basicamente... Atitudinal é o que a pessoa fala... Né? É o que ela... Pensa ali na hora e te diz... Né? Por exemplo... Uma pesquisa de... De opinião... É... Eleições... Pesquisa de mercado... É... Basicamente... Você pega o ensaio... É o que a pessoa... Você quer saber o que a pessoa... Ou... Pensa ali... A opinião dela, né? Mas... Não necessariamente... O que ela diz... É realmente o que ela faz... E aí tem o viés... Comportamental... Que analisa realmente... O que a pessoa faz... Assim... Você não precisa me dizer... O que você pensa... Eu estou observando você... Eu sei que quando você... É... Entra no site... Você... Primeira coisa que você faz... É tal coisa... Você tem dois produtos ali... Você sempre escolhe... Um produto... Né? Tem... É... Várias ferramentas... Que você testa isso... E aí... Só para você ter uma ideia... É... Esse meme aqui... O pesquisador... O que as pessoas acham... Que ele faz... O que que... O chefe dele acha que ele faz... O que ele acha que ele faz... O que ele realmente faz... Então assim... São coisas completamente diferentes... Né? E aí... Você também... Baseado nesses viés... Você vai seguir com uma abordagem... Seja... A pesquisa de campo... Que é uma coisa que você vai... Estar lá... Vendo os usuários... Trabalhando com aquele produto... Ou serviço... No contexto... Natural dele... Né? As pessoas ficam bem mais à vontade... Para falar... Quando elas estão no ambiente... É... Você pode trazer também... Essa pesquisa... Para um laboratório... Onde você vai ter uma... Uma... Um aparato muito maior... Para você... Controlar... Aquela pesquisa... É... Colher... Feedbacks... Assim... Estatísticos... É... Pode transmitir... Essa... Essa... Pediatou... Com o usuário... Fazendo um teste... Usabilidade... É que estão... Se tem que voltar... Observando... Exatamente... O que ele está fazendo... E você pode também... Fazer uma pesquisa... Remota... Alguma... A limitação... Geográfica... É grande... Por exemplo... Soorde... tem um cliente que assabeça. Se você assabeça lá em São Paulo, como é que você vai fazer um teste de usabilidade ou uma pesquisa com o usuário, né? Aí você faz uma pesquisa remota. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. E aí, bom, aí quando você tiver meu perdido, pô, eu não sei direito o que eu fiz aqui. Existem milhões de ferramentas, né? Então você tem que se basear primeiro assim. Essa metodologia pode te ajudar. O que é que você quer saber mais? É a quantidade e frequência em relação a algo? Ou você quer saber por que acontece e como você pode resolver, né? Você quer saber o que as pessoas dizem e o que elas fazem de fato. Baseado no contexto natural, no contexto onde é um laboratório, a pessoa está seguindo o script, no contexto em que ela não está usando necessariamente o produto ou no contexto misto, né? E aí você tem uma série de ferramentas. Isso tem talvez muito mais do que essa, vai aí? Mas trazendo para a realidade que a gente quer aqui. Uma pesquisa, o foco que eu quero trazer, pesquisa exploratória para um produto que a gente vai pensar que a gente não tem muita noção de que é o nosso público, como resolver o problema. Então eu vou seguir cada vez mais para lá. Estou seguindo ali onde está ali análise, contextual, abordagem tecnográfica. Por aquela área ali. É o porquê e como resolver. E nesse caso, eu vou observar, então, eu vou observar as pessoas, porque tem um pouco mais do que as pessoas fazem, mas também eu vou estar entrevistando as pessoas, elas vão estar me dizendo, né? Coisas do que as pessoas dizem. Então é, em geral, é mais para cá, no meio. Beleza. Aí vamos entender quais são as ferramentas que a gente pode aplicar na pesquisa de campo, né? Eu já expliquei as vantagens da pesquisa de campo. Tem a pesquisa tecnográfica, que é basicamente você vai a campo, você fica observando as pessoas, você, tudo que acontece, não só o seu público final, você vê elas interagindo com os stakeholders, né? E stakeholders seriam outras pessoas que estão, de certa forma, influenciam ali no serviço, né? E você vai estar observando, entrevistando, e aí, só que para você fazer essa abordagem, é bom você ter definido um objetivo. A gente vai definir esse objetivo aqui, você vai planejar, vai dar no seu objetivo, você vai planejar a pesquisa, né? Escolher o local. E aí, uma coisa que é a regra, claro, assim, nunca pergunte o que que os seus usuários querem. Porque essa resposta aí, talvez, não atenda nem a ele, nem a ninguém. Tem um episódio do Simpsons, que é muito engraçado. Ele tem um primo que é, sei lá, vamos dizer assim, ele é dono de uma fábrica de automóveis, né? E aí ele pensa assim, cara, minhas vendas são péssimas. Eu já sei. É porque eu não posso, a gente não está fazendo o que os usuários querem. Aí, como é primo do Homer, ele vai lá e leva o Homer para a fábrica. E o Homer vai falando tudo o que ele quer no carro. O carro tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser datação. Aí ele vai confiando que assim, ah, não, vou atender o usuário. Acabou. No final, o carro virou essa coisa monstruosa aí, que mal serviu para ele, para o Homer, e ninguém mais quis comprar. E ele gastou uma fortuna, né? Então, é isso. Não pergunte. De preferência, não pergunte exatamente o que você quer saber, assim, o que ele deseja, né? Você pode, ao invés disso, você pode procurar, tentar encabitar, né? Os objetivos que a pessoa está tentando fazer ao realizar a tarefa na pessoa diz, como ele está fazendo aquilo atualmente, na interação, que momento ele gosta de fazer alguma coisa, que momento ele odeia, as dificuldades que ele vive em dia, né? As coisas que estão em volta, assim, que podem influenciar também no contexto. Eu vou separar isso por observando. Observando de duas formas. Como ele está realizando a tarefa, você também pode apresentar ele, no caso, expulsar um seu teste de usabilidade, levar um protótipo, dar uma ideia, e você se botar para que você está lá. Mas lembrando que é um estudo de campo, não é um estudo de usabilidade. Usabilidade é muito técnico, é muito a interação mesmo. Já o estudo de campo é mais para provar ideias, entender o comportamento, o sentimento do ar, né? Você pode interceptar as pessoas, por exemplo, aqueles caras que tem no cavio, né? O cara, ele aborda na rua, faz algumas questões e tal. Por exemplo, na ideia no banco, você pode, você quer abordar uma pessoa, você quer conversar rapidinho com ela ali, que ela está com pressa, né? E você pode pensar, eu posso abordar enquanto ela está na fila? Posso abordar enquanto ela está no meio da atividade? Talvez não. Posso abordar ela talvez depois que ela realizou a atividade, né? E a ideia é, o que você tem realmente pouco, talvez pouco tempo ali para você abordar, você está perguntando, eu vou mostrar aqui as formas de pergunta, mas isso aqui é isso, que é a experiência, os atos daquela pessoa, o que ela achou daquele serviço que ela acabou de fazer, né? Isso é muito usado, avaliação assim, remotamente mesmo. Você está usando o aplicativo, avalia aqui a conversa de áudio no WhatsApp, foi boa, foi ruim? Esse ato denomina a Copac, mas é basicamente assim, uma coisa que você deve fazer na ClubsPyde, se você monta um acampamento, você para em algum lugar, que os seus usuários estão ali, eles costumam ficar ali, eles estão, de certa forma, confortáveis ali, com o tempo também, você monta a sua estrutura ali, eu preciso o quê? Para fazer avaliações, eu vou botar, vou trazer o meu computador, vou trazer imagens, vou trazer um celular que ele pode testar alguma ideia, assim, rápida, vou trazer questionário, eu trago tudo ali, que é diferente da interceptação que você está com a prancheta, você não vai ficar segurando em pé um monte de coisa assim, né? Aí você para de calma e pode chamar quem está por perto, ô, tudo bem? Você pode vir aqui me dar ajuda? Estou fazendo uma pesquisa relacionada nisso. E aí, claro, seus questionários, para você fazer um questionário bom, você tem que estar atento a evitar engenhezamento, que é, por exemplo, não suponha de... Você sabe alguma coisa sobre o usuário. Por exemplo, você chega para o usuário e pergunta assim, a pergunta, o que é que você acha o nosso produto bom? Talvez ele nem ache o produto bom, mas é o que você já se apresentou. Você já se apresentou como pesquisador da empresa, tal, 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 e o cara que você vai falar que o produto do cara é ruim, é uma merda, não vai falar. Aí você enviesou a pergunta que você mesmo fez, né? Aquela resposta ali não vai ter valor nenhum. Pelo contrário, ele vai te prejudicar. E faça perguntas amplas, porque às vezes o professor está com pressa e responde, ah, sim, não, talvez. Faça perguntas amplas que ela não possa te dar essa resposta. Em que isso ela acaba contando um pouco, alguma coisa, você vai puxando e às vezes ela dá um estudo, ela fala o que você quer saber indiretamente. Se você ter perguntado, sempre tente atender ao assunto, ao objetivo que você quer aprender. Você nem sempre tem muito tempo para falar com a pessoa. Então, determine o público para cada abordagem, o tipo de público que você vai abordar, um bom monteio de perguntas para esse público, com perguntas indiciais, as perguntas mais interessantes podem ser no meio. É o clique de, como eu falei, é o clique ao roteiro. Em alguns ou outros momentos, você consegue, assim, ter uma situação que o... Mesmo que o carro, a pessoa está... Na verdade, não, a pessoa tem tempo também, você consegue opinar para ela de você citar e conversar, você pode fazer perguntas em mais profundidade. Você vai ali tentando achar a raiz do problema, ele vai te contando várias histórias ali com calma. Às vezes você consegue fazer isso no contexto natural, mas quando você não consegue, você tem que priorizar que a pessoa se sinta confortável. Então, você pode terminar. Posso aparecer lá na sua casa, para a gente ter uma conversa, fazer uma entrevista, ou você pode aparecer aqui na empresa, né? Ou qual é o resíduo ou o restaurante que você costuma ir no almoço, que eu te encontro e a gente conversa. Também tem o sombreamento, né? Que seria você estar observando relativamente o usuário de perto. Pode não ser necessariamente você colado com o cara, você pode estar, por exemplo, fingindo que está fazendo alguma coisa ali no fundo, olhando assim e tal. Ou você pode dizer assim, não, eu sou um pesquisador, estou aqui cá, ele está entendendo completamente vocês. Porque isso, às vezes você chega assim, pode um pouco afligir a pessoa, mas às vezes não. A pessoa, pô, velho, eu tenho vários problemas com o serviço, ele senta aí que eu vou lhe mostrar tudo. E aí você está lá observando o comportamento, o humor, tudo que ela, enquanto ela está usando, né? Não, é o produto. Eu falei, você pode estar trazendo uma prova de conceito também, você tem uma ideia, você tem uma ideia de enfiar o produto, você tenta representar ela de alguma forma, seja uma, aí são uma tentativa de wireframes aí, né? E se eu quiser, a pessoa ainda pode criar um protótipo navegável, ou um texto descritivo, um panfleto, se simular uma landing page. O importante é você levar para o seu público, para os stakeholders, e ver se eles primeiro esse capítulo, entendem a ideia, para que a gente dá um feedback que você fez sim. Beleza, aí, pô, tem série ferramentas, né? Já sei tudo isso aí, vamos partir para a pesquisa de fato. Beleza, agora o que é importante. Defina o seu objetivo, né? Planeja a sua pesquisa, o tempo que vai levar, os recursos, a quantidade de pesquisadores, que métodos você vai estar querendo abranger, os viés, as ferramentas, né? Como você, quais são os momentos que você está imaginando que você vai conseguir abordar, quais são as formas que você vai registrar, né? Seja anotando, seja anotando, filmando, tirando fotos, por áudio, né? Que locais você vai abordar. E é bem interessante você ter tudo isso, até para você ter uma conversa antes do dia de abordagem, explicar lá para o seu cliente, para você conseguir ter o acesso. Isso foi fundamental para esse cidadão, para você conseguir ter acesso aos locais onde o usuário vai estar lá, interagindo, né? O serviço. E fica tudo claro. O cara não entende, ah, beleza, entendi quem é você, pode ficar aí. É muito diferente ter uma vez que a gente foi lá no queixo, a princípio, sem contar muita coisa. E aí tinha um funcionário lá que não sabia quem era a gente. Então ele ficou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falo assim, quem é que a gente era de um projeto? Ele nunca ouviu esse projeto, não sei quem é você. E ficou um impacto, ficou ruim, entendeu? E aí eu pedi para ele, pô, você pode parar um pouco o que você está fazendo com o usuário, posso fazer umas perguntas para ele? e não rolava. Então é muito importante você ter essa autorização antes. Beleza, aí vamos entrevistar os usuários. Aí você pode estar imaginando, já tem ideia do seu público de arco, público alto, talvez, não sei. E uma pergunta que sempre vem, quantos usuários eu tenho que entrevistar? Isso vai depender, claro, de tudo que eu fazer. Isso aí é uma mudança de fatores. Quais são os tipos de usuários que você vai abordar? É interessante, tipo, para cada tipo de usuário, você abordar pelo menos de três a cinco pessoas, né? Então, se você tiver três tipos de usuários, em que você tinha três, chegava a quatro, já abordariam as doze para vinte pessoas, né? Mas também, o que você está buscando? Você está fazendo uma pesquisa de exploração, onde você quer estar faminto ali por informação que você sabe pouca coisa? Nesse caso, você entrevista a maior quantidade possível que você puder. Ou você também está buscando, na verdade, você já entende o seu contexto, para validar, por exemplo, se a gente fizesse uma segunda pesquisa ali no Facebook, a gente quer validar alguns detalhes nisso. Então, isso já é mais, pode estar voltado mais à questão de usabilidade. E a usabilidade, ela varia menos de um perfil para outro, né? Porque as donações com os seres humanos é muito próxima. Então, aí, nesse caso, você pode testar com, no mínimo, cinco usuários, você conseguiria um feedback legal, né? e também, qual o orçamento e tempo, aí você pode fazer uma pesquisa maior ou menor e você está querendo ter um feedback em grandes dados estatísticos, se sim, entrevista no mínimo três usuários. Não é necessariamente, assim, gastar o tanto tempo com eles, né? Você entrevista, pega ali informações rápidas e questionar, eu manda questionário no live, o que seja. Mas, o importante, só vai fazer sentido se tiver um ganho de volume. já se é uma questão de conversa e tal, é aquilo que eu falei ali no início, de três a cinco pessoas por persona. Bom, entre não entrevistar ninguém e entrevistar, sempre eu vejo que entrevistar. Se não te derem condição nenhuma de entrevistar, eu vejo a camisa, entendeu? E compara esse meme aí, é o meme do pesquisador. Quando você não tem recursos e você faz os testes com a sua família, bota aí para eles ficarem vendo o projeto. Improvise, adapte e supere. Mas o ideal é você falar com o seu público final, né? Claro, você pode também falar com pessoas, abordar pessoas, colegas de equipe, pessoas próximas da sua empresa, pessoas de áreas diferentes, que têm sites sugeridos, pessoas novas na empresa que têm uma mentalidade diferente da que você já formou ali dentro, os stakeholders são clientes, os stakeholders envolvidos, enfim. Se você não tem ideia nenhuma de que entrevistar, entreviste assim umas 10 pessoas, aí você parou de entrevistar as 10 pessoas, vão anotar aqui, vou tentar organizar esses feedbacks todos aqui, ah, isso aqui, esse tipo, essas pessoas encaixam um tipo de público, essas em outro. E, bom, se você está um pouco perdido assim, se você entrevistou no mínimo 20 pessoas, um feedback legal, um tempo considerável, você tem aí uma quantidade de informação interessante aí para você poder avaliar, né? Em relação ao tempo de entrevista, quando você quer fazer muitas perguntas, às vezes você, a pessoa não tem muito tempo, mas já assim, em torno de uma hora, uma hora e meia, é um tempo legal, e assim, no dia bom, você conseguiria entrevistar quatro pessoas por dia, que envolva também a burocracia, você chegar no local, ter acesso, várias coisinhas, você para para almoçar, quatro pessoas por dia estaria legal. Esse é um gráfico que mostra, que para vocês analisarem, quando que é interessante, tá bom, eu continuar, vou continuar fazendo essas entrevistas aqui, com esse público que eu estou encontrando aqui, quando está meio saturado, e quando eu tenho que partir para outra estratégia. Por exemplo, quando você está fazendo as primeiras entrevistas, você está pegando muito, um feedback muito valioso, você está aprendendo a como se importar, não é nem a informação, talvez que importante da pessoa, mas como eu me importo, como eu tenho que me comunicar, me estressar, essa pergunta, eu fiz uma gente que faz uma pergunta diferente, essa pergunta se ameaça no momento, e aí você vai pesquisando, vai então compreendendo as pessoas, cada pessoa traz um monte de dados interessantes, e aí quando você, a partir do momento que esses dados, esses sites novos começam a diminuir, a filha está saturando, aquele público ali, já não vai, não adianta você gastar muito tempo ali, que você não vai tirar muita coisa, então você tem que partir, ou eu vou em outro lugar, que eu consigo falar com outro público, ou se eu estou abordando essas pessoas aqui de uma forma, num contexto, do produto, usando o serviço, eu vou buscar fazer, pegar essas pessoas e botar, abordar elas em outro momento, talvez aí assim, eu consiga mais feedbacks, que a situação é diferente, e aí você sai daquela linha cinza ali, daquela seta cinza ali, e vai para um contexto um pouco maior. Então, pronto, aí você vai ter que entrevistar as pessoas, claro, como é que você faz a abordagem, né? É que você tem o seguinte, você vai ter que se apresentar, você vai ter cursos contextuais de tal que você está fazendo, né? Você tem que se atentar para o roteiro que você estabeleceu, né? Mas ao mesmo tempo ter um mindset assim, adaptado para as situações. Aí eu, lá no queixo, eu fiz o, a gente fez um questionário, eu cheguei lá, eu vi, velho, isso aqui não tem nada da atleta e agora. Tive que improvisar, Adaptei, para o primeiro dia, eu fui, eu fiz as perguntas lá e depois, no outro dia eu não, vou melhorar aqui, algumas coisas eu vou perguntar, essas perguntas eu vou riscar, né? Pode acontecer muita mudança. E no final, faça uma sessão, ofereça uma sessão de um momento para tirar dúvidas e agradeça, né? Para a entrevista. Na hora de se apresentar e se visualizar, tenha em mente que algumas pessoas podem nunca ter passado por uma entrevista, elas não sabem aquilo ali direito. Então, saia para o carro, fale com cuidado, explique direitinho, né? Quanto mais você explica e diz exatamente o que vai acontecer, mais a pessoa se sente confortável e segura para estar falando o que ela pensa, né? Porque ela é, realmente desejaria eu falar. Fique atento ao comportamento dela, porque eu posso estar falando com a pessoa, ela, às vezes, se descomplicar de um jeito, outra pessoa mais animada, eu posso seguir um pouco mais essa onda, né? Mas, enfim, só o mínimo para que a conversa, a interação seja fluida, né? Em casos que são aqui muito, uma informação muito sigilosa, você pode levar um contrato de confidencialidade, o pessoal até pode achar isso interessante, tipo, realmente é uma coisa segura, nada do que eu falo aqui vai vazar, né? Na hora de aplicar o seu roteiro, novamente, influencie na resposta do usuário, deixe ele sempre confortável para falar, evite perguntar diretamente, faça perguntas mais amplas, vou te dizer como, por que, perguntas fechadas, é o que eu falei, se você perguntar uma das perguntas fechadas, a pessoa vai responder sim, não, não, sim, talvez, fica uma cara interagratória, é horrível, e aí você divide o seu roteiro de perguntas, assim, no início eu vou fazer as perguntas para quebrar o gênero, olá, tudo bem, qual é o seu nome, qual é a sua idade, com que frequência você vem aqui, né? Explique para a pessoa que, assim, você pode me falar na teia o que você está pensando aí, não tem pergunta ruim, porque aí talvez a pessoa pense, ó, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso falar assim, caralho, eu acho esse serviço aqui uma porra, essa avaliação é importante, seria bom esse feedback, aí eu não pensava, bom, talvez não esteja tão certo de que o serviço é interessante de usar, não, mas você quer a emoção, você está ali, pode ver a emoção também, no meio da sessão, faço as perguntas mais abrangentes, né? E não faça perguntas, tipo, o que você deseja, não faça, você compraria tal coisa, quanto você está disposto a pagar, isso ele vai te dar uma resposta atitudinal, o que ela está pensando, comportamento é outro, né? Você pode perguntar, uma coisa legal é você perguntar se ela tem alguma experiência prévia naquilo, alguma história que ela possa contar, nisso ela vai te contando a história relacionada ao contexto, e daqui a pouco ela arranja vários contextos que você pega um site que você não imaginava, né? E às vezes você acha ali um baú, de ouro. Pô, eu tenho pouco tempo para falar com essa pessoa, tem várias outras perguntas, mas isso aqui ninguém me falou. Tá eu, vai na onda, vai perguntando mais, vai se aprofundando, se ela não respondeu, beleza, mas essa informação aí você vai analisar e você pode depois perguntar a respeito disso para os próximos usuários, né? bom, agora é importante você coletar essas informações de uma forma eficiente, né? Que não vai se perder. Então, certifique-se que você vai estar realizando isso, seja anotando, seja gravando com áudio, gravando com vídeo, seja você com um outro, um outro, numa dupla, né? Você entrevista e a outra pessoa anota, né? De qualquer forma, deixe claro para a pessoa que você precisa registrar, por que registrar, né? É uma coisa assim, pô, que eu falava, vai ficar registrado, você pode explicar, velho, para poupar seu tempo de ficar, tentar anotar tudo que você me fala, a gente vai fazer uma gravação, a gente vai fazer isso, fique tranquilo, que nada, o que você vai falar, a gente vai utilizar e deixa a pessoa mais tranquila, né? E independente de você estar gravando, de qualquer forma, naquela hora que você está processando de tudo que a pessoa está te falando, você tem vários insights em termos, então, terminou a entrevista, você agradece e anota, começa a anotar ali a síntese daqueles insights ali, a pessoa assim, assim, tá, tal, tal, você tem que registrar ali na hora, porque depois você entrevista uma pessoa, duas, velho, um, você nem passou, esqueceu, no outro dia então, e aí, beleza, estou chegando no final, você realizou sua pesquisa, entrevistou várias pessoas, vários questionários, pegou isso tudo, está na hora de você juntar a sua equipe de campo lá, os outros pesquisadores, sintetizar isso de uma forma que junta todos os insights, e depois você fazer, tirar esses aí entregáveis, que vão explicar para todo mundo o contexto, as pessoas vão aprender, mas de uma forma muito intuitiva, que ninguém lê relatório, não adianta, eu escrevi um relatório, um relatório gigante lá, eu mesmo, ninguém vai ler isso, nem eu vou ler isso, então, você, o UX tem isso, alguns já participaram de um workshop, e dá para você criar muitas ferramentas que demonstrem esses insights que você faz, por exemplo, você fez uma análise quantitativa, né, a quantidade de dados já forma que as pessoas vão entender, né, isso aí foi relacionado a abordagem que a gente fez lá no TJ. Talvez não tenha tanto valor, porque ali, você tira de cara que são 13 pessoas, né, mas ali você, rapidamente você, eu estou entendendo que a idade das pessoas é aquilo ali, se você atendiu a primeira vez, ou já foram antes, a idade das pessoas respondendo é tal, o sexo é tal, pronto, captei. Quando você quer explicar quem é o público-alvo, o tipo de público-alvo, você pode abstrair isso para um avatar, uma persona, seria você botando assim dados muito similares com a pessoa, que não é a pessoa real, você não está descrevendo exatamente a pessoa real ali, mas é uma coisa próxima, né, para quem está vendo aquele documento entender do que se trata, beleza, o contexto da pessoa, dona Raimunda, tem a cidade, faz isso, ela tem essas necessidades, essas dores, e potencialmente talvez essas coisas, essas coisas, que pode resolver como solução para ela, tem a outra menina ali, é vegana, tem as dores, ela está aqui tentando, é vegano, assim, ela está tentando se manter na dieta, aqui é uma coisa muito importante, você pega essas pessoas, você pode transformar também para job stores, que é basicamente assim, você retrata o contexto que a pessoa está sofrendo ali, o que ela precisa fazer para resolver a situação, e o que ela quer ganhar, assim, por exemplo, ali em cima, aquela senhora ali, ela está passando por uma situação com a embasa de cobrança indevida, a embasa está cobrando para ela uma mentalidade altíssima, ela quer o que? Ela quer resolver o mais rendido com a empresa, para que ela possa continuar consumindo o serviço, sem esperar surpresas desagradáveis, o outro ali, a empresa não quer negociar, então eu quero resolver o meu problema na justiça, de forma eficiente, para que eu possa viver em paz, sem me estressar com as questões que não são importantes, o que esse cara quer aqui? Ele não quer, ele não... Mas assim, capítulo e site, ele não quer resolver nada com embasa, ele é obrigado, ele está se sentindo obrigado ali no momento para fazer aquilo, o que ele realmente quer, o ganho que vai ser para a vida dele, é não ter que se preocupar com nada, entendeu? Então esse cara tem os sites, que vão direcionar a sua geração de soluções para essas questões, né? Você pode fazer também um mapa de stickholders para mostrar rapidamente os... As pessoas que interagem com o seu público, né? E de forma direta ou diretamente estão envolvidas com o seu produto, né? Aí você vê, ali tem o cidadão, vai na empresa, no caso, se ele embaralha, por exemplo, fala com o atendimento, depois ele sai no Tribunal da Justiça e fala com o atendimento de novo, com o advogado, esse advogado passa para o tribunal em si, vai passar para o estagiário o processo, e o juiz vai e conferir aquele processo. Se valer a pena, ele chama, faz uma audiência e chama tanto o cidadão quanto o representante da empresa, né? E, bom, você fez vários insights de várias coisas, pegou o ano do humor, o comportamento, os momentos que ela está alterando, as coisas que a pessoa gostou, que não gostou, para ficar, você organizar isso de uma forma interessante, que seja fácil de você compreender, analisar depois, encontrar até oportunidades em cada um desses momentos, existe uma ferramenta chamada mapa de jornada de usuários. Aí, no caso, estaria retratando a Manuela, né? Que é vegana, ela está buscando uma forma de conseguir manter a ideia de ser vegana, porque é difícil, talvez seja difícil procurar os alimentos, encontrar, desejar o que fazer, talvez ela não queira comer sempre o mesmo prazo, então, foi proposto aí um aplicativo, mas você pode, vamos dizer que esse aplicativo já exista, e ela está, você está analisando todos os momentos que ela está vivendo ali, enquanto ela está, de certa forma, vivendo experiência relacionada com aquele produto, né? Então, no momento que ela está descobrindo o produto, ela ouve falar, né? O que ela está fazendo? Ela está falando com alguém, ela está navegando na internet, vendo o vídeo do YouTube e aparece a propaganda, o que ela está pensando ali naquele momento, o que ela sente ali na hora que ouve falar, né? Aí depois ela vai para a pesquisa procurar melhor, né? O que ela está fazendo, pensando, sentindo, o que ela está usando o produto, encontrou o produto, quando ela está preparando, encontrou a receita, quando ela está preparando a receita para ela, que ela conseguiu lá do produto, do aplicativo, quando ela come, consome lá o que realmente ela quer fazer e no pós-uso, né? Isso é muito interessante, isso aqui está muito bonito, e você também pode deixar muito claro o que realmente de fato acontece lá no contexto através de um desenho, explicando, sabe? Bom, o pessoal fez isso aí no workshop. Você pode também organizar, é muito importante você organizar um mapa de empatia do usuário, todas as informações que você consegue catalogar, tudo o que ele pensa e sente, as dores, os ganhos dele, o que é a vantagem na vida dele, não relacionada ao produto, na vida dele. O que ele escuta, o que ele vê? E aí você pode traduzir isso num canvas de proposta de valor, e esse é muito importante, é uma ferramenta muito importante, você vai relacionar, vai deixar claro o que o cliente vai fazer o que ele tem, as dores que ele enfrenta, o que ele quer ganho para a vida dele, independente de qualquer produto, né? Essas dores vão servir para a próxima ferramenta, que é como podemos, como podemos resolver uma dor, né? Então aqui, no caso do texto cidadão, como podemos estabelecer o conciliamento entre cidadão e empresa de uma forma eficiente? Isso é um problema, a partir desse problema você gera várias tentativas de solução, várias alternativas, e aí já é na etapa de ligação, mas foi todo orientado numa pesquisa que você fez, você chegou nesse problema, talvez não seja o problema inicial, que estamos com poucas vendas, é o problema do cliente, você quer entender o problema do usuário, né? E... Essa etapa de ligação já seria para um outro momento, né? No processo de design thinking, no processo de análise eu saio de um problema que eu não sei como resolver, não faço ideia, eu faço essa pesquisa, eu faço essa exploração, depois eu defino realmente em que eu preciso focar, quais são os pontos que eu preciso gerar uma solução, eu desembovo essas soluções, depois eu testo essas soluções e se realmente for efetivas eu passo para a implementação, né? Isso é a coisa do código. Bom, então, o que a gente viu nessa apresentação? Desculpa aí pela correria, eu falei muita coisa muito rápido, mas a ideia era assim, mostrar para vocês que investir em pesquisa nessa área de UX pode dar muito resultado, é importante, qualquer pessoa interessada pode ter acesso a essas ferramentas, acessar as pessoas e conversar direito com todo mundo que consegue entrevistar alguém, se você for fazer uma pesquisa, para ela ser uma boa, tenha foco, tenha planejamento antes de abordar alguém, faça uma pesquisa interna, né? Tem milhões de formas de você fazer uma pesquisa, então, atenda a sua necessidade, e aí você vai conseguir saber quais são os métodos que tem que aplicar. No final, traduza todos esses sites e entregar os que as pessoas vão conseguir usar, né? É uma boa pesquisa, essas são as referências que se quiser depois tudo o que eu falei está nessas referências, pode tirar a foto e buscar as informações aí. Entendeu? Valeu! E aí, peraí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tem algumas coisas que você gostar, algumas experiências que vocês já viveram, que vocês podem estar fazendo para cá também, compartilharem isso. E também, assim, tinha muito assunto para estar trazendo no Inside Out. Então, por exemplo, tinha tudo isso, esse material para explicar para vocês o que era uma pesquisa e também um material grande para explicar como foi a pesquisa do que é ser cidadão, né? Então, a gente teve a oportunidade de estudar esses materiais para poder, de fato, aplicar a pesquisa. Isso vai ficar para o próximo Inside Out, talvez próxima semana envolvendo aí com o pessoal, né? Mas o, pelo menos, a ideia era trazer uma noção geral assim para vocês e incentivar também a galera daqui a procurar pesquisa, a tentar pedir aí para os gestores quando vocês viram a oportunidade. Qualquer coisa de uma foto desse gatinho, manda o gatinho ali para ele para dar um tempo aí para eu fazer essa pesquisa, dar uma verba, né? E tal. Dizinho, o que falou? Quem é? Estava começando com pesquisas, no caso do time você tem usuários geograficamente espalhados, né? Eu queria ligar isso com um pouco de pesquisa, não tem que poder fazer isso. Eu fiquei pensando assim, ah, lógico que tem que ter um tratamento de preparação dessas perguntas, né? Mas, tipo, não existe um problema no pesquisa fazer esse tipo de pesquisa. Lógico que tem, deveria ter recursos de investigar ali, essas coisas além do que uma resposta simples, né? Mas, sim, porque você tem a resposta direta que o cara te diz, que é uma atitudinal, né? Você também tem o comportamento, né? Assim, como ele está acessando, o tempo que ele talvez demore, você está pegando dados estatísticos aí, né? Porque você está conseguindo alcançar um grande número de pessoas, né? E aí você, através desse lado de viés também, você pode validar se o que ele está falando é realmente se condiz com o que é a verdade ou não, né? Percebe? O chatbot pode fazer essas pesquisas. Você tem que ter um estilo de perguntar no chatbot para estudar. Isso, no caso, você teria que saber a forma de você chegar no seu público, quem é o seu público, né? se comunicar de uma forma que ele fica confortável para se dar aquela informação. Não é assim, do nada, tipo, o que você achou do nosso serviço? Acesse o site, tal, 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 aí, dê uma nota. Não vou fazer isso. Por um lado, assim, você prepara antes, toda a peste, a parte de preparação é igual. Beleza. Mas o ideal é que tenha pelo menos duas coisas. Ele falou aí, duas, três, para ser celular, porque enquanto não tem uma conversa, você está olhando o corpo, expressão, expressão, não é tão simples ele aqui no chatbot. Pode ser que um projeto ou outro possiga. Mas pensa assim que o chatbot, de certa forma, você está ali dialogando, é um pouco de... É um chatbot do pesquisador, o pesquisador bot, ali, que ao mesmo tempo está dando serviço, pode dar um momento que, por exemplo, a experiência do aquele serviço está muito agradável. então ali eu estou sujeito, nesse momento eu estou sujeito a aplicar um esforço maior para continuar usando aquele serviço. Pô, consegui resolver o meu problema que eu teria há tanto tempo, aí o professor pode perguntar algum detalhe, ah, isso aqui eu respondo, um amor, aí você pode pegar o ensaio. De qualquer forma, é tipo questionário, né? Se você, às vezes, você pode obrigar a pessoa a responder para ela conseguir passar daquela etapa do serviço. E aí você está abordando, sei lá, milhares de pessoas, milhões de pessoas, e você pode considerar, tem a quantidade de dados, você vai orientar por tipos de pessoas, que representam os tipos de pessoas da sua população geral, né? E o público. E aí você pode deduzir, baseado nesse grupo aqui, nessa amostragem, eu consigo deduzir que eu posso, esse comportamento, ele é repetitivo por toda a população. E aí, entra mais umas coisas que eu não falei, que é mais que isso de probabilidade, estatística. Vai ter que ter uma pessoa que vai analisar de tudo e... Sim. Quando é dados, tem um cara que é o analista de dados, né? Ele é um... ele é analista de dados, né? E ele também... Mais uma vez, obrigado, é a segunda vez que eu vejo você aqui. Eu acho interessante que a matriz é forte, né? Você tem uma parte na hora de dar a proporcionalidade, exatamente isso. Só que a parte é personalizada para esse tipo de atuação, realmente, né? Eu vi que você trouxeram algumas ferramentas para essa proporcionalidade. Veja, eu te mostrei isso em 2015, que eu falo isso a entrevista, eu usei questionário, eu usei o server, o ticket, né? E realmente, essa ferramenta deveria você chegar no foco, realmente, dessa parte que eu te queria, mas você está fundilando. Está fundilando, sim. Explora para fundilar, está fazendo recorte. Isso. é muito interessante, gostei bastante. Obrigado, eu sou. Tire foto, eu só vou tirar foto aqui do... O que vai disponibilizar o Google? Eu vou ver, a gente está tentando ver se consegue disponibilizar essa gravação. A pessoa vai disponibilizar o Google, e ele conta isso. Eu, assim, tem muita coisa aí que eu peguei e é referente diretamente ao conteúdo de um cara que viveu no curso dele, por exemplo, que eu estou trazendo para você, entendeu? Então, é por isso que eu fiz isso aqui também nas referências. Você pode ter acesso a tudo aí que foi falado, mas diretamente da fonte. Falar é muito mais, é muito mais do que eu falei. Falar tudo isso em uma hora, no tempo que todo mundo tem que ir para casa e tal, é complicado. Tem que ir para casa porque a testa preta. Levem aí essa discussão para os projetos de vocês, os próximos projetos. Por favor, eu vou agradecer muito para a galera pingar nisso. Porque tem que chegar para você fazendo sentido. mas sim, é claro, qualquer que pode ser. Bom, se tiver uma pessoa com 10, por exemplo, lá no Queixa foi o Rodolfo, fui eu, e foi Fernanda, que é a nacionalista de retributos. Então, assim, os três e, assim, cada um, assim, Fernanda é mulher, a gente é homem, com as diferenças de idade, certas diferenças, então, cada um com a cabeça. Então, a forma como Fernanda abordava as pessoas, diferente da minha, eu via que ela pegava uns insights que eu não pegava. A minha forma que eu falava algumas coisas que ela não pensava. Então, cada um tem um mapa mental e a ideia é quanto mais insights você pegar. E experiência, e experiência. Isso, né? que eu falava no Cone, né? Não, 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 senão eu sei que eu ia ficar dentro de casa. Quando a gente bater a foto assim, depois de dois segundos a pessoa se atende a cara, não, não, eu vou, e tal, 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 assim, do negócio do robô, tem muitos sites interessantes, é, um site interessantes com a experiência do queixo. Eu vou guardar para falar no próximo Cedávito, né? Vou tentar envolver também os colegas aí. Tem muita coisa que a gente viu assim, falhas lá, que, então, é muito difícil de dar certo sem você dar certo, né? Não é fluido, né? E que você, conversando com alguns que você só entende quando você está lá no campo mesmo, você pega o feedback do funcionário, que, pô, o cara, o atendente já atratou, sei lá, atratou, sei lá, mil pessoas por mês, então o cara conhece, ele sabe todo tipo de pessoa que chega ali, né? Inclusive, eu passei por uma situação completamente maluca, eu sofri um golpe, assim, lá na hora, porque chegou um cara lá para ser atendido, depois ele comprou, então, dei dinheiro para o cara, me ajuda? Não, 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 Não pergunte ao usuário o que é que ele quer. Em publicidade, é falado muito, é exemplo de Ford, né? Quando tinha as carroças, se perguntasse o cara o que ele queria, sei lá, almofado na carroça. São 12, são 12, são 2, a palavra é de um só. Ele nunca ia fazer um carro, por exemplo, ele perguntando às pessoas, mas tem falado que elas têm... Já existe, né? É, isso é derrubar para carro. Você pode ser um ano mais ou menos. Você pode ser um ano mais ou menos. De qualquer coisa, desde que seria preto. Ele já sabe, ó. Preto as pessoas compram, as pessoas consomem, isso aí que se mora. Aí você quer dizer que você quer. Bom, então eu vou fazer um carro, as pessoas já usam um carro, vamos fazer um carro personalizado para cada tipo de pessoa. Aí eu quero uma porta, uma hidratinha, três portas, é convertível. No final vira aquele monstro ali, que foi o carro do... O que o humor não serve para ninguém e ninguém quer. Ele ia melhorar uma carroça, ao invés de criar o carro, por exemplo. A gente ia fazer uma carroça melhor, mais rápida, mais confortável, mas não ia me trocar. Ele ia perguntar o que era esse para os seus queridos. Ninguém viu o carro, ninguém vai pedir o que era o carro. Tem uma história em dia? Qual é o que é? Eu quero a carroça mais rápido. Eu quero se mover mais rápido, eu não quero carroça. É esse ensaio inteiro, mas aí ele entrevista o que quer. É o que eu tenho que ir. Eu quero chegar mais rápido e ficar alugado. Eu vou levar 5 dias aqui, já vai estar 4. Ele tem um motivo para querer aquilo, né? Ele quer no final o que vai gerar de ganho para a vida dele. Então cabe a você, o pesquisador, claro que vai ter o viés da sua interpretação, mas vai ter que captar o ganho dele, né? As dores dele pessoais e o ganho pessoal. É para a vida, né? Eu acho que tem uma história interessante da... não sei se é da Rocha... Uma das ilustrões que faz o mapa de Molotov. E... Ah, de Molotov. No início, quando foi lançada, a... Você não precisava botar ósse, botava o mapa, a água... Batia e já foi. Só que não vendia. E aí as pessoas não entendiam. Por que não vendia? 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 Por que que será? Porque a mulher começaram a abordar as donas de casa e descobriram que elas não tinham confiança. Que não tinham prazer de fazer. Porque não tinham prazer... achavam que não tinham prazer de fazer. E depois descobriram que não tinha ovo. Então, todos achavam que não tinha ovo. Então, não conseguiam. Quando a doa doa doa, ela se sente parte de estar fazendo o quê? Pois é bom. Como antigamente eram as donas... As mulheres não tinham trabalho fora de casa antigamente. Então, era mais a dona de casa. Então, elas tinham que se sentir útil pra casa. Então, se vier essa coisa pronta, ela não se sentia útil. Então, ela queria se envolver com o processo. Aí, então tá. Tu deixa tudo assim e solte o ovo. A gente só vai ter calma. Porque... Funcionou. Tão um garoto. Tão um garoto pra ele, né? É... Esse é o lugar. Esse é o lugar. Tão um garoto pra ele. Nem pra as pessoas não criar as coisas novas. O chatbot aí nem tem as coisas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai dar, não. O chatbot aí faz um gol aí. É bom. Não, não. O chatbot quebrou o... É... É... Ah, é... Ah... É... E vocês tem algum experimento? A gente quer saber isso, eu tenho medo da sobra. Não, mas eu conheço um cara que depois fala, eu entrevisto, deu dinheiro. Foi enganado, hein? Tem uma curiosidade que a pessoa é assim. Eu estava entrevistando as pessoas, e aí eu precisava entrevistar as pessoas, relacionadas a problemas de água, que era o foco especial do nosso produto. Só que não estava aparecendo gente com questão da embata. Então eu estava lá esperando, então eu já tinha virado a probabilidade dos atendentes. Estava ali na minha, estava lendo um livro e tal. Aí sentou um senhor do meu lado, beleza. Aí ele ficou lá, pensei muita atenção nele. Aí depois ele puxou uma conversa. Tipo assim, é inacreditável esse serviço aqui, né? Com aquela conversa, né? Normalmente eu poderia, assim, dar uma boa, concordar e dar uma boa. Aí o cara já deu a vista, assim, ela falou, nossa, me previste. Aí eu fui lá, não, o que está acontecendo? Você tem que dar uma paz? Você não acredita, velho? Para as pessoas? Eu estou morto, oficialmente morto. E como assim? Não, aqui ó, o documento aqui é atestado. Uma pessoa morreu e acharam que era parecida comigo. Falaram que era um cara muito humilde, né? E falaram lá na polícia que eu tinha morrido. E aí tinha uma testagem de óculos. Aí eu estou aqui com uma testagem de óculos na mão, tentando retomar lá uma pessoa. Aí eu peguei uma olhada e tinha lá Marco Antônio. O cara me conheceu, né? Eu vi o cara contado assim. O cara me sofreu a situação, velho. Não consigo receber. Como eu morri, eu não tenho direito a mais benefício nenhum. Então eu estou aqui desesperado. Eu falei, pô, eu preciso, é... Além de sair daqui, eu não estou por si. Eu não tinha conseguido ser atendido aqui porque eu precisava de uma xerox de um documento em tal lugar. Aí eu falei, pô, você precisa de quanto para fazer esse documento? Aí ele ficou lá indignado, falando assim e tal. Aí eu falei, olha, pequena quantia, assim, né? Ficou, isso aqui te ajuda? Aí... O cara era muito excelente ator. Eu estava conversando com ele, eu voltei com um tempo relativamente longo, assim. Ninguém falou nada, né? Beleza, viram que ele estava ali conversando comigo? Aí o cara pegou o dinheiro e agradeceu, assim, saiu logo no mundo. Aí, na hora veio o Affinity, eu não acredito que você deu o dinheiro pra ele. Estava esperando, né? Aí eu... Ele vem aqui todo dia com um papo. Ele arranjou esse documento aí. E... Ele vem e ele é do jeito perigoso. Você não pode estar muito cortando o barato dele, porque ele grava para o rosto das pessoas. E fica esperando. Aí a ameaça fica esperando a pessoa sair lá na hora, no horário. Ele já deu uma facana em alguém aí. Aí... Eu vou... Eu... Como... Eu... 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 Você já sabia disso tudo, e assim, o dinheiro está indo. Mas... Camila... Está com um infinito, então... É... Tem um... Eu queria que você falasse aqui, a Nilza, a sua palina... Eu queria que você falasse aqui, a sua palina vai fazer aqui, não? Não. E na hora do almoço, você passa e, não, se eu estou indo comprar resposta, eu preciso fazer o dinheiro. Não sei se eu não, não sei se eu não, eu mando o barco, eu tenho dinheiro para a sala de ai um dia eu, 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 eu também fiz o dinheiro para ir comprar do porta. Então, imagina, ele tem um rendimento para fazer o dinheiro. É verdade! O Marcos, você já leu essa foto, eu leio, bicho? Ou isso aqui é a misancinha, você fala, não, leiam isso, mas nunca li o ponto. Não, eu li. Opa, agarrou. Você leu isso aí, velho? Paulo, você leu? Não sei se isso aí. Entendi. Porque, por exemplo, eu precisava fazer entrevista, então o público, vou fazer entrevista do nada, nem sei o que perguntar, tenho ideia do que é o público lá, mas talvez a gente tenha pouco tempo para entrevistar as pessoas, para fazer várias entrevistas, então a gente não pode errar muito. Então, vamos procurar invasamente. Aí fui atrás, aí, João, vamos realizar a pesquisa, faço assim, mas aí não explicava direito algumas coisas. Vou te dar aí pessoas para entrevistar, quanto mais, melhor sempre, nem sempre. A gente foi procurando informações que dizia isso, né? Tipo, ir abordar, basicamente, você tem que perceber isso, o que você quer exatamente. Tem uma série de ferramentas que podem te ajudar. Como é que você tem que registrar, como é que você tem que abordar, né? Qual a importância da pesquisa, como você traz impacto com a pesquisa, comprova, fatos, a gente chegou a esse fundamento, baseado em todo esse processo aqui, para ter uma coisa que seja, um processo de admirável dentro da empresa, né? Então, quando a gente teve, eu vou comentar isso lá no próximo, mas eu tentei fazer um documento que eu mandei para o Anibaldo, deixei com o Rodolfo, com o Lisandra, com o Bruno também, exatamente tudo os insights que a gente pegou lá. A gente entrevistou uma quantidade relativamente pequena de pessoas, mas deu um insight para várias coisas, esclarecer várias dúvidas, confirmar algumas exposições, outras estavam completamente equivocadas, né? E pegar insights que a gente nunca, não só falando só com os usuários, mas também com os funcionários, vários funcionários de vários lugares, o saque daqui do Saque do Salvador, o saque do Paralela, o saque do Shopping Barra, cada um tem um tipo de público diferente, né? Então, quanto mais variável você fizer essa pesquisa, tende a ser, você tem um, por exemplo, melhor o todo, né? Você só não conseguiu testar aqueles dois botãozinhos, só ele rolou. O botãozinho ali não rolou no UX, na história ali, né? Não rolou, né? Brincadeira à parte aqui, eu sempre partindo desse negócio automutuando, mas eu acredito triprofundamente nesse negócio de UX. E tem uma frustração que eu ainda não consegui emplacar isso aqui ainda, por falta de energia, mas vai emplacar, por bem ou por mal. Então, assim, quem estiver perto, o pessoal da área de design, de UI, vamos nos aproximando, né? Eu não perco a próxima chance de a gente emplacar isso aqui. Acredito, porra, no fundo do coração de mim, nesse negócio aqui, no potencial, na visão que isso traz pra gente, né? Claro, pragmático, né? Qual é o tamanho da entrevista, qual a quantidade que a gente pode... Não adianta a gente querer achar que a gente vai conseguir entrevistar 700 pessoas, quem que não vai, né? Mas, sendo pragmático, sendo botãozinho, acredito numa puta capacidade de contribuição que isso tem pra gente. Então, eu falo isso com o Marco, tentando puxar isso com o Paulo, né? Isso aqui, isso, a gente tem que fazer um trabalho sério, a gente vai crescer. Equipe voltada pra isso aqui, e, assim, a gente vai conseguir contribuir em clientes na hora que a gente conseguir provar e usar coisas como... Vai ser cuidadoso, meticuloso, uma história do controle do fundo ou não. Então, é um credo meu. Acredito muito nesse negócio aí, que bom que tem outro dia. Não vou perder essa oportunidade de a gente embarcar nisso aí. A gente vai fazer coisas bacanas envolvendo isso aqui, acho que isso aí vem pra ficar. Isso aqui eu falei pra galera que mandaram. Conseguir dinheiro, mas conseguir tempo aí, os projetos todos. Eu escolho só. Eu boto dinheiro nisso. Tem que fechar o projeto. É. Né? Queixo a gente não fez isso aqui. O material que Marco falou. Foi um mês. Belíssimo. Fechou um mês. Belé o material. A gente não contratou um redator. Só precisa parecer assim, não. Isso é coisa que a gente jamais vai fazer. Então, bicho, tem o credo da liderança, da proposição que a gente tem pra fazer na história, né? É. Não me... Até porque eu não acho que esse dinheiro todo que... É o dinheiro que a gente não tem capacidade de botar, entendeu? É a capacidade de ganhar. Agora, pô, se a gente fala, toma, você não quer fazer o que o cara quer fazer? Ah, não. Porque o cara do TJ disse que quer assim. O cara não anta, pô. Não sei o que eu vou fazer. Vamos tentar informar, mudar, provar pra ele o que é. Então, é uma conquista cultural que tem isso aqui, né? É isso nosso aqui, gente, bicho. Então, eu vou saber. Jovem do leite. Então, o mundo tem mais. O mundo tem um tipo, pegou bastante. É mesmo, né? Não tem que conseguir. Não só eu, o antes, o doação, todo mundo tem ideia, pegou bastante. Mas eu acho que o produto tem. Ah, na segunda etapa do projeto. Tem outras pessoas que entram no projeto, né? Por exemplo, tá, ele entrou agora. Então, já tinha um material que a gente tinha preparado, o Luan já preparou toda a especificação, né? O negócio é legal, a especificação. Como a júria se expressa, tudo, né? Então, assim, vai fazendo a sua parte e vai passando, né? E aí, é facilito, otimiza muito o trabalho. E é focado sempre no resultado final. Porque, imagine, algum detalhe você deixa de passar, aí a próxima pessoa não pega, vai fazer baseado tudo, só nos ensaios que ela recebeu, porque ela não estava lá no momento da pesquisa e tal, passa para o design, o design vai fazer baseado no que só foi passado para ele, né? E, claro, ele tenta entrevistar ali, mas assim, o que ninguém fala para ele, ele também não tem como adivinhar. Chega para a galera de dev, a galera de dev vai implementar. E aí, no final, tem uma coisa óbvia lá, que ninguém... quando você para, você vai perceber que é claro isso aqui. Como é que isso é... As pessoas não estão conseguindo estudar a sua ferramenta porque está faltando isso. Mas isso aí é só uma falta de interpretação ao longo da atitude. E aí, fica o resultado. Você não deixa de ganhar receita, né? Deixa de fidelizar a cliente. Então, assim, afunilátero para alcançar o seu objetivo, sim. O nosso usuário lá, o cliente, o seu aplicativo, a gente pensava uma coisa seguinte, fora da realidade, a gente conseguia estudar algum material de marca para direcionar ele e botar o controle no chão. Então, olha, para ficar muito fora da realidade, o usuário da realidade é isso aqui. Então, como a gente tinha como base, a gente tinha todo o material que foi produzido e nem que acertava. É muito difícil com você de acertar as criativas, as criativas, as criativas, as criativas. É isso ele tem. O cara já tem anos lá trabalhando. Você chegou agora, quem é você? Eu tenho 30 anos de PJ aqui, você é um menino que está querendo me dizer o que é que você sabe, entende melhor os meus clientes ou não. Tem que ter isso. Obrigado. Mas é esse. Você envolveu a nossa equipe aqui, ficou envolvida toda. Consegui envolver o cara também com argumentos. E aí, ele traz suas sugestões, traz o feedback, o mapa mental dele. Você agrega isso. No final, todo mundo se sente parte. Isso que é legal lá do PJ. Todo mundo se sente parte do projeto. Está construindo uma coisa ali. Isso gera um engajamento. E aí, que tem de eliminar os problemas de ruído, entendeu? As pessoas, todo mundo está interessado em levar o projeto para frente, entendeu? Para alcançar o resultado. Todo mundo quer ver aquele filho nascer. E aí, o resultado, claro, você só vai ter no final. Mas para manter a equipe engajada, motivada, isso é uma coisa que se constrói no dia a dia ali, com a confiança, com uma comunicação constante ali. É bacana. Beleza, gente. Valeu, então. Obrigado. 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 Obrigado.